Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra todos vocês que me acompanham Pra quem não me conhece, sou médico veterinário, já atuo na área há vários anos Trabalhando com clínica de pequenos animais, cirurgia, com foco em cães e gatos, tá? Então tudo que eu vou falar pra vocês nesse vídeo, eu tenho muito embasamento, muita prática, muita vivência E o assunto do vídeo pode ser um pouco polêmico, pode ser um pouco motivador pra algumas pessoas Porque cedo ou tarde tu vai te deparar com um tutor um pouco mais agressivo, um pouco mais ignorante E nesse vídeo eu vou te explicar como tu pode conduzir e como tu pode atender esse tutor Que muitas vezes 10 veterinários não querem passar com o tutor do bolinha Aí vai tu lá, acalma a pessoa e enfim, prestem muita atenção nesse vídeo Eu começo meus vídeos assim, ligo a câmera do meu telefone aqui no meu escritório, apartamento E começo a conversar com vocês Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo e dar um like no vídeo É só isso que eu peço pra vocês Tu que não me acompanha, que não me acompanha, tu que caiu aqui de paraquedas Vai ser muito importante a tua inscrição Eu costumo sentar ali na minha mesa Tá um pouco bagunçada hoje Cuia do chimarrão, macbook, copo Sentado, fica melhor de conversar com vocês Eu sou gaúcho, né? Até meu mate tá ali, enfim Vamos pro assunto do vídeo Que é muito importante Espero que concordem comigo Muita gente não vai concordar, mas Essa é a minha opinião E é isso que a gente deve fazer Certo? Muitas pessoas pensam que Apenas funcionários são demitidos Mas não Em alguns casos, nós como profissionais devemos demitir tutores Demitir clientes Não aceitem Serem difamados Não aceitem agressões principalmente Não sei se vocês que me acompanham São tutores Médicos veterinários Estudantes, auxiliares Na verdade eu sei que é um pouco de cada um Mas se vocês quiserem E se sentirem confortáveis Em me contar aqui embaixo nos comentários Algum relato De alguma agressão que tu já sofreu Sendo tutor Sendo estagiário Sendo médico veterinário Fica à vontade Eu respondo todo mundo Tá? Então tu deve Sempre manter uma postura Começar No começo Te vestindo adequadamente Estetoscópio Pijama cirúrgico Sapato fechado Calça Tudo isso Vai Dizer quem tu é Se tua roupa tá amassada Jaleco sujo de sangue Então começa por aí E algumas vezes Os tutores São mais agressivos Porque de repente um tratamento Que tu passou Pro Bob Não funcionou Paciente resistente Alguma bactéria Ou até mesmo O tutor Não deu Não fez o tratamento Corretamente Que tem muito disso Muito comum Na nutricion Com nutricionistas Ah não pode Dar pão Não pode dar pizza Para o tutor E dar Aí quem paga o pato Somos nós Que o cão Não emagreceu Então são vários Pequenos detalhes Muito importantes Comunicação clínica Muito importante também Saiba conversar Com o tutor Não Levante A voz Fale Com ele De igual para igual Não porque tu é mais Inteligente ou não Existem muitos tutores Que sim São mais simples Não entendem Termos técnicos Por exemplo O paciente vai Vim para uma castração Tu não vai explicar Pro tutor Que ele vai fazer Uma ovário Salpingo Esterectomia O que o tutor Tem a ver com isso De repente Um tutor mais Simples Já ouvi relatos Eu que já trabalhei Em várias clínicas Aqui em faculdades federais Principalmente Vem pessoas mais simples E elas Muitas vezes Não sabem nem ler E nem escrever Um médico veterinário Que eu fiz o meu estágio Curricular Ele falou que teve Que desenhar Os comprimidos Desenhar Para explicar Para que o tutor Conseguisse entender O que ele estava Querendo dizer Então A gente deve levar Coisas em consideração Não são todos os casos Que a gente vai ter sucesso Infelizmente é assim Somos seres humanos Em algumas situações A gente pode errar E a gente tem que Assumir o erro A gente tem que Conversar com o tutor E explicar Realmente o que aconteceu Não mintam Mentira É uma coisa muito séria E tem uma coisa Muito importante Gente Que é o seguinte Muita gente Não faz isso Termos Autorizações Escritas E assinadas Pelo tutor Vai internar Dá um termo Para ele Vai Fazer uma cirurgia Dá um termo Para ele Vai entrar Em anestesia Dá um termo Dessa forma Tu tem tudo Por escrito E é uma excelente Forma da gente Se proteger Muito difícil Um amigo teu Te processar Mas Evite Tenha Em mãos Alguma defesa Caso alguma coisa Vem acontecer Somos seres humanos Os pacientes São animais Não conseguem falar Então Algumas vezes Alguma coisa Pode acontecer Pode acontecer Uma intercorrência E a gente tem que ter Tudo por escrito Aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu vou deixar o link De todos os nossos Materiais Digitais Dentre eles Temos vários termos E autorizações Caso vocês queiram Baixar Adquirir Deem uma olhada Aqui embaixo Temos guias De diversos assuntos Interpretação de exames Sedação Dermatologia Plataformas Calculadoras Enfim gente Deem uma olhada aqui Tu que é médico veterinário Ou estudante Tenho certeza Que vai te ajudar muito Então são pequenos detalhes Que vão fazer com que o tutor Goste de ti Ou não goste É a mesma coisa Que tu indo no médico O médico Não estiver de jaleco Não estiver de estetoscópio No pescoço Estiver de chinelo de dedo Calção Não estou falando Que é errado Se vestir assim É errado Se vestir assim Num atendimento Num hospital Na praia Perfeitamente bem A gente não deve estar Bem vestido A gente deve estar Adequadamente vestido Para aquela ocasião Tu não vai ir no jogo Do Flamengo Com camiseta do Grêmio Entenderam? É basicamente por aí É mais ou menos por aí Estão entendendo O que eu estou falando Para vocês? Claro que Esse vídeo aqui Eu não vou me prolongar muito Mas tem vários detalhes Muito importantes Não só na nossa profissão De médico veterinário Todas as profissões Todas as pessoas Tem os seus defeitos E tem os seus pontos positivos Então comece a te comunicar melhor Não Grita com o tutor Já vi várias vezes Um tutor Que ninguém quer atender Só o fulano atende Porque ele tem uma comunicação De acordo com o tutor E tudo funciona bem Então comece por aí Devemos sempre estudar também Para que quando o tutor Faça alguma pergunta Tu saiba responder Não hesite Não tenha vergonha De abrir um livro Um guia Na frente dele também É melhor abrir um livro Do que errar a dose Do medicamento Aqui embaixo Na descrição Temos ficha de medicações Também Enfim galera Deem uma olhada Certo? Esse foi o assunto Do vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Me conta aqui embaixo Quero saber a opinião de vocês Tamo junto E nos vemos aí Nos próximos vídeos